Os moradores do Pacto do Espino são obrigados a conviver com a falta de iluminação pública. Então vamos falar com a Ana Luísa Marques, que está lá com os moradores. Oi Ana, boa noite. Boa noite, Zanuelo, e a todos que assistem ao Jornal da Clube. Aqui a iluminação não existe, ou melhor, existe, mas por conta dos próprios moradores. Aqui na Avenida Hétory e Aurora Curaúce, a gente vê que até tem postes de iluminação, mas não tem sequer aquele braço que segura as lâmpadas. Os moradores aqui tentaram soluções, colocaram refletores do próprio condomínio, mas a iluminação que deveria ser pública, o Júnior está aqui ao meu lado, ele mora bem nesse condomínio aqui, deveria ser pública, mas está sendo particular, Júnior. Boa noite. Boa noite. É isso mesmo, a iluminação que deveria ser pública, nós como condôminos do Vita e Piranga 2 aqui, no Palmirubim, temos que pagar a iluminação do próprio bolso aqui para estar colocando aqui a iluminação que seria de via pública, né? E essa escuridão aqui aumenta a insegurança? Com certeza, não só a insegurança dos pedestres, mas também como a insegurança dos veículos, né? Já teve acidente? Teve, teve um acidente aqui, tem a boca de lobo aberta aqui, atrás de mim aqui, e realmente, assim, é muito difícil, viu? Vocês entraram em contato com a Prefeitura? Sim, entramos em contato, o síndico entrou em contato com a Prefeitura, tanto com a Prefeitura quanto para a CPFL, mas tanto um contra o outro fica o jogo de empurra, um fala que é da CPFL, o outro fala que é da Prefeitura, e a gente não sabe o que faz, nós moradores que ficamos no meio do caminho é que ficamos com prejuízo. E isso está desde quando? Olha, hoje, exatamente hoje, completa um ano, foi protocolado dia 6 de 3 de 2017, um ano atrás, né, esse requerimento pedindo a iluminação pública, e hoje, exatamente hoje, completa um ano isso. Ok, Júnior, muito obrigada pela sua participação, outros moradores se reuniram aqui também para mostrar a insatisfação, alguns tem até a documentação que foi feita no ano passado, no dia 6, exatamente um ano, como o Júnior falou, e nós entramos em contato com a Prefeitura para saber de quem é a responsabilidade. Eles disseram que vão enviar uma equipe até aqui para verificar, então, de quem é a responsabilidade pela implantação, se é da CPFL ou do condomínio. E nós entramos em contato com a CPFL, eles disseram que não tem responsabilidade no caso. Então, vamos aguardar para que uma solução seja tomada aqui nessa rua tão...